Bom, para me dizer, vou tentar cantar, cantar não, falar, ler a música L'Avian Rose. Dizier que fonds baissé le mien, os olhos que fazem os meus baixarem. En rir, en rir, que se perde sur sa bouche, um riso que se perde sobre sua boca. Voilà le portrait, sans retouches, esse é um retrato sem retoques. De l'homme à quel j'appartiens, o homem a que eu pertenço. Quando ele me prende em seus braços, ele me parle de tuba e fala baixo. Je vis la vie en rose, je vois la vie en rose. Ele me dit mon de l'amour, amant de tous les jours, sans fait et quelque chose. Ele me dit coisas d'amour, de mon de tous les jours, de palavras de todo dia, e sans fait, quelque chose. Eu sinto qualquer coisa. Ele entrou no meu coração, une part de bonheur, uma parte de felicidade. Eu sei como é isto. Je lui pour moi, moi pour lui. Dans la vie. É ele pour mim, eu pour ele, pela vida. Ele me l'a dit, la juré, pour la vie. Ele diz e jura, pela vida. Dès que je l'aperçois, enquanto eu o vejo, alors je son, zon moi, eu sinto em mim mon cœur qui bat. Enquanto eu o vejo, eu sinto em mim mon cœur qui bat. Des nuits de l'amour plus finis, noites de amor sem fim. Un grand bonheur, en se le place. Uma grande felicidade que toma o seu lugar. É joe, é joe, é palavra difícil. É joe, é joe, en morrir. Felizes, felizes, até morrer.